Sejam bem-vindos. Mais uma edição. Herde Desportivo, o Centro Desportivo de Fátima, que se sagrou recentemente campeão da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, irá estar em destaque nesta edição, num olhar para esta época, que fica para a história do emblema fatimense, naquele que foi o seu 3º título de campeão. Contamos em estúdio, precisamente durante esta 1ª hora, com as presenças de Gonçalo Carvalho, treinador que conduziu o Fátima ao título. Também Nuno Laranjeiro, o diretor do Centro Desportivo de Fátima, um dos rostos que está nos bastidores de uma máquina que mostrou ter um trajeto bem definido e que merece à escala organizativa todos os elogios, mais ainda quando estamos num patamar distrital, mas efetivamente o Fátima mostrou que trabalha bem e isso traduziu-se nos resultados que todos conhecemos. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vou começar pelo Gonçalo, com quem falámos durante toda esta temporada. Gonçalo, eu recuava precisamente aos inícios desta maratona, naquela altura em que questionávamos quem é que afinal seriam os candidatos para uma época. Acredito eu que nem todos vaticinavam como tão equilibrada como foi. E o Gonçalo, precisamente dentro dos treinadores, foi aquele que não hesitou em assumir o estatuto, pelo menos em dizer que iria jogar para ficar no primeiro lugar. o tempo deu 100% de razão. Antes de mais, parabéns. Obrigado, obrigado e boa noite. Sim, sim, é uma realidade. Nós construímos o nosso plantel de acordo com as nossas ideias, com as possibilidades do clube e o facto de andar aqui já há algum tempo e de conhecer também o nosso campeonato permitiu-me... Eu normalmente funciono de forma muito transparente, para o bem ou para o menos bom por vezes, mas de forma muito transparente. E não vi que fizesse sentido estar a dizer que queria-me fazer melhor do que o ano anterior, e era isso que queríamos, era o objetivo do Centro Esportivo Fátima era fazer uma época tranquila e melhor que a anterior. E melhor que a anterior. Nós fomos sétimos, se não estou a falar de qual, mas acho que fomos sétimos, e queríamos ficar no lote das melhores equipas do campeonato. Quis que os jogadores entendessem que nós podíamos jogar para ganhar sempre, em qualquer campo, principalmente no nosso, mas em qualquer campo. E jogando para ganhar em qualquer campo, logicamente, iria-nos colocar em posições mais favoráveis. Não hesitei por isso. Nunca nos sentimos candidatos a ser campeões. Nunca sentimos isso. Ainda que no início do campeonato há sempre aquelas perguntas e as pessoas vão dizendo e vão apontando e nós fomos sempre apontados como uma das melhores equipas. Isso enchia-nos de orgulho e satisfação, mas também de responsabilidade. E o que fizemos foi ir jogando jogo a jogo, ir trabalhando, ir percebendo que podíamos, efetivamente, ser das melhores equipas do campeonato. E depois a conquista veio por um creche. Nunca houve... Eu fui sempre dizendo isto também. Só tivemos a pressão da tabela classificativa, tivemos momentos bons, momentos menos bons. A única pressão era mesmo essa. Nós tínhamos a direção connosco que nos dizia faça o vosso trabalho da melhor forma possível, não há aqui obrigações de nada. E foi isso que fomos fazendo. Não me escudei a nada. Quando jogávamos bem, eu dizia que jogávamos bem. Quando perdemos bem, eu disse que perdemos bem. Quando empatámos, e sabia há pouco, eu dizia que podíamos ter vencido. Quando empatámos e não jogámos tão bem, eu disse que fomos felizes nos impactos. E quando vencemos agora, a minha leitura é que fomos uns justos campeões porque fizemos uma época de trás para a frente, a crescer muito e a equipa hoje é muito melhor do que era em setembro e outubro. Pronto, já vou efetivamente entrar nestas questões mais de âmbito competitivo. Gonçalo, para quem é que foi o primeiro abraço depois do jogo ter acabado em Abrantes? Eu estive anormalmente calmo em Abrantes. Eu digo anormalmente porque o jogo tinha tudo para ser um jogo intenso. E foi. mas eu senti-me até comentava com o Pedro, com o meu companheiro treinador adjunto, que eu estava anormalmente calmo e nós não sabíamos que havia outro jogo que podia entrar ali. Não quisemos saber, não quisemos saber, mas quando, porque queríamos vencer e felizmente o resultado foi a esse encontro, mas quando a nossa claca, vou fazê-lo novamente mas aproveito já para dar aqui os parabéns e um agradecimento muito profundo e muito forte à claca que nos acompanhou e aos adeptos que não eram claca em si mas que nós fomos sentindo que estavam connosco que iam aos diferentes campos que gostavam de ver o Centro Esportivo de Fatima a jogar. E quando a claca ali é um o árbitro dá seis minutos de desconto eu estou a cronometrar como faço sempre e ali aos 49 e meio ou seja, acabaria aos 51 e aos 49 e meio quando a claca começa a gritar campeões, campeões, somos campeões é quando eu é quando eu me viro para a claca o jogo está a decorrer e eu saio de onde estava e vou logo de braços no ar para aqueles que estavam ali connosco porque perguntei ao Nuno se o jogo tinha terminado e ele disse-me que sim que estava 0-0 e pronto e nós com um minuto para jogar pedimos se for um golo e ser campeões na mesma senti que éramos campeões ali foi quando sentimos que éramos campeões o primeiro abraço foi para o Nuno Laranjeiro e para o Pedro Natas que nós estivemos sempre ali nos dias bons e maus sempre ali e foi logo ali no momento aquele primeiro abraço e depois quando terminou foi procurar os meus procurei esposa, filhos primeiro ainda que queria muito estar com todos porque recordo-me estar ali agarrado ao Afonso nem me recordo tudo mas sei que foi foi uma emoção grande depois dessa calma toda foi ali um sentir de dever cumprido de satisfação até de reconhecimento por todos foi uma tarde bem bonita muito bem Gonçalo passava agora para o Nuno Laranjeiro quem também agradeço a presença muito obrigado parabéns também por este por este título o Laranjeiro para quem se recorda enquanto jogador profissional fez notabilizou-se ao serviço da União Esportiva de Leiria e efetivamente acredito que não há quem não se lembra do Laranjeiro terminou a carreira no Centro Esportivo de Fátima e há aqui este trajeto que não deixa de ser curioso o Fátima por razões que agora não importa a recordar caiu para uma segunda divisão distrital caiu para baixo do panorama futebolístico teve este trabalho de reabilitação consegue voltar aos nacionais sempre com o Nuno neste trajeto dentro de alguém que já viveu o que viveu como jogador de futebol este título distrital onde é que se enquadra? Antes de mais boa noite em meu nome e da direcção agradeço este convite é bom falar de futebol e neste caso do Fátima porque é um clube que acho que para mim é o melhor do distrito agora respondendo à sua pergunta para mim foi um título pessoalmente dos melhores que já passei isto porquê? porque o Centro Esportivo de Fátima teve teve momentos atribulados como é lógico é conhecimento de toda a gente e um grupo de diretores juntou-se e o Fátima para estar com os pés no chão e subindo patamar e isso faz toda a diferença acho que temos todos de parabéns o Fátima está a ter sustentabilidade aos poucos e este título senti como o Gonçalo disse e bem senti grande apoio desde o início até o último até o último dia e não é o último dia porque ainda temos uma uma supertaça para conquistar mas até o último dia do campeonato senti um grande apoio da direção e e um abraço direito o Jorge Russo sempre com ele partilhei as coisas e ele dava o feedback à direção sempre me apoiou muito nisso agora é de louvar o trabalho feito este ano desde o início a direção não 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 nos exigiu que fôssemos que fôssemos campeões libertou-nos disso dê-nos total confiança para trabalhar dê-nos as maiores condições possíveis a estrutura é boa a equipa é muito jovem é muito jovem é de salientar isso temos muitos jogadores em júnior e na última parte do terço do campeonato aproveitámos a qualidade que a formação tem ainda fomos buscar mais três ou quatro aos júniores que nos davam com a qualidade isso é de valorizar a pressão não havia de nada de ser campeão andámos assim toda a época e acho que isso é de louvar prometeu-nos nós futebol positivo tivemos alegre um grupo muito super unido e isso faz isso faz muita diferença tivemos altos e baixos mas conseguimos controlar essa situação porque não é fácil o campeonato inteiro estarmos 100% estáveis como é lógico alguns resultados menos positivos trouxeram-nos como é lógico e sabores que a gente quer ganhar sempre e gerir um balneário jogadores 20 e tal jogadores nestas divisões não é fácil não é fácil porque os jogadores trabalham no final do trabalho vão para o treino nós não sabemos como é que corre o trabalho de vez em quando vem com a cabeça no momento e vão para o treino e podem estabilizar qualquer treino e nós e nós sempre na na moda positivo e de valorizar isso falamos sempre abertamente que os jogadores se houvesse algum problema que nos dissessem e que nós abertamente nós queríamos o grupo completamente estável amigos uns dos outros porque isso é muito importante para as vitórias e isso aconteceu é de valorizar isso é como eu disse no início este título senti mesmo que o Fátima está a crescer e está vivo agora sabemos que o campeonato de Portugal é outra exigência como é lógico mas agora não vamos não vamos andar aqui a perder a cabeça por isto ou por aquilo porque nós temos tanta qualidade no grupo de trabalho e jovens que querem que querem se valorizar e num clube como o Fátima não vamos não vamos aproveitar isso e vamos aproveitar ao máximo porque nós queremos o máximo de jogadores oriundos da formação do clube que nos dê essa garantia e qualidade para o CNS como é lógico quem não tiver não vai ficar mas há sempre assim ajustes tem que haver mas já agora pronto tendo em consideração esse esse trajeto sustentado que o centro desportivo de Fátima tem feito no decurso dos últimos anos esta subida e como é óbvio todos no clube queriam subir mas faz com que coloque alguns riscos a este caminho sustentado já foi dada mais ou menos essa resposta que não vão perder a cabeça mas fazer boa figura no campeonato de Portugal obrigará a outros esforços a minha questão é se esses esforços irão obrigar passa a redundância o Fátima aqui a queimar etapas neste seu percurso de sustentabilidade não eu penso que não eu penso que não porque nós este ano temos muita qualidade no plantel e e para o ano há essa exigência como é lógico como eu disse há pouco mas a sustentabilidade nós temos que ir buscar jogadores como é lógico com alguma com alguma tarima como se diz para para juntamente com a nossa juventude fazer uma época quando eu digo não perder a cabeça em grandes orçamentos porque isso orçamento é bom porque tem outra margem de negociação mas este ano e ficou à vista nós não éramos o melhor orçamento nem pouco nem de longe havia várias não só uma várias equipas com o maior orçamento que nós e isso é claro como água por isso as pessoas podem falar o que quiserem mas o centro esportivo de Fátima as pessoas falavam porque isso o Fátima foi buscar este aquele não sei o que mas isso também requer às pessoas que trabalham no Fátima e e ao nosso treinador porque o nosso treinador como a maneira que trabalha como o ser humano que é a facilidade de trazer jogadores é muito mais fácil os jogadores percebem isso sabem que o treinador trabalha bem e é um ser humano fantástico que faz grandes grupos e eu meto-me do lado dele se fosse jogador se eu fosse jogador conhecendo um Gonçalo e a restante equipa técnica está no Fátima grande clube boas condições esta equipa técnica dá-me garantias de valorização e um jogador há uma equipa que dá X mas o Fátima dá menos e eu se calhar e ao Fátima estabilidade estabilidade e valorização acho que foi muito por isso que nós fomos buscar jogadores com muita qualidade mas as pessoas se enganem os jogadores que nós fomos buscar havia equipas a darem muito mais dinheiro aos jogadores que nós fomos buscar e nós ficamos com eles e essa é a realidade por isso o orçamento tem tudo as pessoas enganam-se porque o orçamento não era muito elevado para aquilo que havia outras equipas a ter e por isso é atualizar ainda mais o nosso trabalho muito bem Gonçalo eu vou recuar até a última até a última jornada uma jornada decisiva como há muitos anos não tínhamos numa primeira divisão distrital e como é óbvio vou aproveitar esta oportunidade para recordar quer declarações do treinador Paulo Seninho do Abrantes e Benfica que disse que a arbitragem influenciou no resultado desse Abrantes e Benfica um Fátima dois e também em Ferreira do Zezer tivemos Mário Nelson treinador do Ferreira do Zezer a classificar este campeonato como o campeonato da mentira este conjunto de intervenções tiram de alguma forma o mérito da vossa conquista eu sorri porque é uma coisa em que o nosso campeonato é muito muito fértil é na na questão emotiva e no e no dizer a quente tudo o que o que se vai dizendo eu tenho tenho não sou melhor nem pior que ninguém como é natural cada um é como é e faz o que sabe e o que pode e a mais não é obrigado já diz o ditado mas eu vejo assim e recuo também um bocadinho aqui à questão mais mais de base um treinador é um é um ator desportivo determinante não é o principal porque são os jogadores mas também social e o treinador tem responsabilidade social na minha na minha concepção eu há dias também me apetece dizer uma série de coisas eu podia ter dito na entrevista que o golo do Abrantes e Benfica foi irregular porque a bola bate na mão do jogador que faz o golo e quando digo gosto de dizer baseado em factos não gosto de insinuar de dizer o que me apetece só porque sim porque depois como estamos num contexto onde estamos inseridos é quase a palavra de um contra a palavra do outro ainda que um possa estar a dizer toda a verdade e o outro toda a mentira relativamente ao Seninho ele estava exaltado porque houve uma incidência no jogo que não teve nada a ver com o futebol jogado o nosso físio o Edu vai a festejar para fazer golo quando fizemos golo vai a festejar passa em frente ao banco alguém lhe passa uma rasteira o Rui expulsa o pai do Seninho eles estavam indignados porque não foi ele foi outra pessoa que o fez pronto eu nem me apercebi e depois até perguntei ao Paulo ao Paulo Seninho o que é que tinha acontecido durante o jogo e ele ficou exaltado se ele se ouvir desta entrevista vai concordar comigo e o Telho disse tem calma porque não se resolve nada agora isto é em pleno jogo e ficou um pouco exaltado o irmão dele o Miguel Seninho é expulso com o segundo amarelo aos 90 e tal minutos não tem impacto no jogo o jogo ia acabar acabou logo de seguida e eu nem me apercebi também do Paulo ser expulso devia estar a falar com algum jogador do meu ou do género convali muita emoção era um jogo emotivo efetivamente era um jogo emotivo a curiosidade de tudo isto e reportando-me ao jogo da Brandes eu tive a oportunidade depois de falar com o Seninho e temos uma relação ótima trocamos mensagens informações falamos conversamos sem problema nenhum ele deu-me os parabéns depois na hora estava exaltado depois passado um pouco deu e até enviou mensagem eu já partilhei o jogo com ele e os golos até são os três regulados não há foras de jogo não há o Rui faz uma arbitragem excelente há um lanço ou outro eu também posso reclamar de umas faltas e de uns amarelos o Diogo o lance que eles dizem que é penalidade o Diogo jura que não faz falta e o rival já vai em queda quando chega e é isso que se vê no vídeo não há percepção se é dentro ou fora da área não há percepção disso ou seja o Rui acaba por fazer uma boa arbitragem e ainda bem que assim foi isso que eu disse ao Seninho felizmente já não mudava nada mas felizmente as decisões foram boas mas naquela altura aquilo é dito assim eu também em Alcanena tive que me controlar porque senti que as coisas não estavam a ser diferentes daquilo que eram nos 4-0 que eu fazia é um resultado sem discussão mas há dois lanços de 0-0 que podiam ter feito a diferença toda em Fátima com o Abrantes a um penalti inacreditável mal sabíamos nós que podia ser um lance determinante no campeonato no campeonato porque dá um empate mas como lhe disse eu vejo o treinador aliás eu estudo sobre isso eu dou aulas e desenvolvo estudos estou em processo de terceiro ciclo na área do treinador e do treino e cada vez mais acredito que nós somos no trabalho seja treinador seja médico seja professor seja eletricista nós somos muito no trabalho daquilo que somos enquanto pessoas por muito que se façam às vezes um boneco diferente ou se querem passar coisas diferentes nos momentos a sério nós vamos buscar aquilo que somos nos momentos a sério nós vamos buscar aquilo que somos passando para o Mário o Mário foi buscar aquilo que porque ao longo da época eu falei uma vez nem foi nele foi no Ferreira dos Ezer que achei que eles tinham mais responsabilidade porque investiam e eu dei-me vontade de rir que ele disse que eu era treinador contabilista treinadorzinho salvo erro porque um clube que vai buscar isto é a minha percepção baseado em factos por isso é que eu estou a dizer que é factos um clube que vai buscar a Samora Correia o melhor jogador do Samora Correia para a Ferreira dos Ezer estamos a falar aqui de uns quilómetros em janeiro é um clube que está a apostar eu não sei o orçamento não sei os dinheiros não sei quanto nem quero saber nem quero saber nem tão pouco me interessa se tem a pouco pode e acho que o Ferreira dos Ezer está a fazer um trabalho excelente e ficou mostrado agora as afirmações do Mário são as normais ao longo da época da contradição ele também disse que deixou o Fátima em quarto lugar e estava em décimo ele também disse que deixou o Fátima intacto com o objetivo da taça mas não tinha jogado esqueceu-se de dizer que não jogou disse que fez não sei quantas séries positivas de resultados mas esqueceu-se de dizer que tinha mais golos sofridos que marcados quer dizer há aqui uma série de coisas eu não vou entrar se calhar para fechar aqui a pergunta o Mário eu respeito cada um é como é lá está nós vamos buscar aquilo que somos e nós falamos línguas diferentes somos pessoas diferentes falamos línguas diferentes o Centro Esportivo Fátima provavelmente poderá ter esta ideia ou não ter um Gonçalo Carvalho como treinador ou ter um Mário como treinador é completamente diferente pergunto-me qual é a melhor eu não sei qual é a melhor eu sei aquilo que acredito aquilo que faço e aquilo que gosto de fazer e como gosto de estar só visto mais nada felizmente tenho me dado bem com isso a respeitar toda a gente e é como disse respeito tanto o Seninho o Mário o Zé Miguel fez uma época fantástica no Fazendense e outros e outros porque o ganhar há equipas de meio da tabela com aquilo que tiveram se calhar fizeram um campeonato fantástico e nós temos que saber enquadrar isto encerrando e voltando ao início eu acho que o treinador tem um papel social importante porque as quem nos ouve as nossas palavras e nós vemos a nível nacional as palavras o campeão nacional o treinador campeão nacional é campeão nacional porque é aquele treinador e acho que isto é unânimo e porque tem um discurso de respeito para com todos porque quando ganha fica feliz mas quando perde diz que perdeu bem e não nos custa nada ser transparentes na minha opinião isso o nosso distrito e que não é crítica para ninguém eu digo isto há anos por isso estou à vontade para dizer agora se houvesse mais respeito mútuo e não querer olhar só para si daquela forma eu não vou partilhar o jogo porque eu tive treinadores que pediam o jogo como dei o meu jogo tanta vez para prepararem jogos diferentes que diziam-me que a política do clube não é dar jogos então estou a falar de um décimo segundo com um décimo terceiro quando no campeonato de Portugal há uma plataforma que se partilha os jogos todos quando as equipas boas eu prefiro que me criem dificuldades para eu ser melhor treinador por isso é que eu agradeci e agradeço novamente Abrantes Ferreira do Zezer e Fazendense foram fundamentais para que o Martins Serra para que o Rugeadas para que o João Escoval sejam melhores jogadores hoje porque eles obrigaram-nos a ser melhores se eles não fossem tão bons nós provavelmente não éramos tão bons também e eu vejo assim mas é a minha forma de ver não é melhor nem pior é a minha é a minha forma de ver não sei se se é aceitável por todos ou não relativamente ao campeonato da vergonha e da mentira é para o que convém é a tal ambiguidade porque também foi o melhor de sempre do Ferreira do Zezer também foi a classificação melhor e bem e é factual de sempre vergonha e mentira porque foi um golo anulado ao Ferreira do Zezer pelo melhor árbitro se calhar do distrito ou dos melhores o Paulo Raposo com o fiscal de linha de primeira liga que quando a bola chega ao jogador já está com a bandeira ou no ar porque esse lance que foi capital mas esqueceu-se de dizer que foi um golo anulado ao Fátima para o mesmo fiscal de linha no mesmo jogo na primeira parte esqueceu-se de dizer que o melhor em campo do Ferreira do Zezer foi o Francisco pedimos duas bolas na entrada percebe nós fazemos chegar só aquilo que queremos e depois há muito ruído para aquilo que interessa eu prefiro dizer que as equipas do Mário jogam bem o Cé Ninho é um treinador que há anos que anda aqui que eu tenho dificuldade em jogar contra porque ele alterna um lusão com 4-3-3 o irmão dele joga em posições híbridas no campo eu tenho dificuldade em preparar um jogo com o Cé Ninho e já cresci muito como treinador a jogar contra o Cé Ninho e isto é que me satisfaz porque podemos ganhar e podemos perder e o centro de esportivo Fátima diz isto desde sempre ganhar a saber ganhar perder a saber perder empatar a saber empatar e a querer ser melhor eu quero só ser melhor não quero ser o melhor não quero ser melhor só isto mais nada muito bem então para encerrarmos esta parte mais quente por assim dizer não sei se o Nuno Laranjeiro quer acrescentar alguma coisa a estes mind games que também vamos vendo pelo campeonato distrital mas sem prejuízo de querer acrescentar alguma coisa eu recuava até 2015 2016 a altura em que o Fátima tinha conquistado o último título foi na altura o Nuno era jogador treinado pelo pelo Jean Henrique e o Fátima na altura esse Fátima está na história porque foi a equipa que conseguiu o maior número de pontos sem qualquer derrota apenas dois empates podemos aqui estabelecer algum paralelo entre esse Fátima e este atual em relação aos mind games é assim a minha posição no Fátima como diretor desportivo eu não entro nesses jogos eu tento equilibrar o grupo de trabalho ouço ouço muita coisa e e eu estar a perder tempo com outras coisas para além do que me interessa que é o foco é ter o grupo de trabalho unido focado para os jogos e não estar sempre a ouvir outras pessoas seja o Mário Nelson seja seja outros estou-me adagiado o que tenho que fazer e eu isso eu não faço todo o ano todo o ano tive essa postura e vou continuar a ter porque porque é perder tempo isso é perder tempo é é mostrar ao grupo de trabalho que eu sou uma pessoa que que ouço e que respondo e isso não vai levar a nada as pessoas podem falar bem ou mal eu eu vou sempre seguir o meu caminho é valorizar os que tenho porque só assim faz sentido porque é o meu grupo de trabalho é este é a minha segunda família a minha preocupação é não é preocupação é é ter um grande treinador que está aqui ao meu lado que é o Gonçalo Carvalho que eu quero muito que ele fique cá para o ano e vai ficar esse é o meu objetivo e e estar a falar de outros treinadores nesses man games eu não entro nisso muito sinceramente é perder tempo porque tenho que valorizar o que tenho e focar-me no que tenho que fazer que é que é sustentabilidade valorização e e ser uma pessoa positiva para os meus jogadores que é que eles sentirem isso da minha parte porque eu transmitir isso eles sentem-se eles sentem-se confortáveis nessa situação e não acho que não é positivo os meus jogadores equipa técnica direção sentirem que têm um diretor desportivo que têm alguma pessoa a dizer o que quer que seja em relação ao grupo de Fátima e querer uma resposta acho que o silêncio é a melhor solução pronto e relativamente é essa época relativamente à segunda questão são situações diferentes na altura em 2015 a época de 2015 2016 entrou um investidor para o Fátima em que se calhar certamente não tinha a perceção dos valores dos valores que se que se oferiam dessa divisão e então pronto também a aposta era mesmo subir divisão claramente e e e tínhamos uma equipa lá está os jogadores foram quase escritos a DEMA e aí quase que éramos obrigados a vencer e assim foi por isso que temos aí o recorde de vitórias e pontos o que era o que era isto no futebol nada é certo mas a equipa que nós construímos nessa altura em relação aos outros sim éramos claramente favoritos e assim foi este ano era totalmente evento não tem nada a ver são situações totalmente diferentes a nível organizativo o campeonato evoluiu regrediu a forma a tudo aquilo que envolve um campeonato distrital é assim eu acho que eu acho que está na mesma sinceramente eu acho que há coisas a melhorar completamente mas já está está praticamente igual simplesmente na altura pronto tínhamos um investimento brutal nada é comparado com a este ano agora em termos de estrutura a nossa não havia grandes diferenças independentemente de termos outro orçamento acho que o Fátima sempre teve uma boa estrutura acho que sim o Fátima sempre teve grandes estruturas as pessoas são quase sempre as mesmas felizmente e já nos conhecemos há muito tempo já sabemos trabalhar bem acho que sim é uma sempre foi uma equipa e uma estrutura bem organizada muito bem Gonçalo aqui recorrendo à minha cábula o Fátima termina o campeonato com uma série de nove vitórias consecutivas sendo que a última derrota foi pesada em casa diante do fazendense por 4-0 eu confesso pronto eu próprio fiquei até surpreendido com aquelas acelerações que o Gonçalo fez a determinada altura do campeonato onde teve que partir pedra ali junto do plantel chamar-lhes a atenção se calhar até dizer que a equipa não estava preparada para ser campeã internamente também o terá feito acredito eu foi aqui esta viragem foi essa a viragem que o Fátima necessitava provavelmente foi vai parar sempre ao mesmo muito transparente e os jogadores sabem que o que tenho para lhes dizer digo saiba bem ou saiba menos bem mas houve alguém que não encaixou bem essas palavras nós tivemos talvez o Janeiro há um momento crítico da época nós colocamos 6 jogadores na seleção distrital dois deles já fazem 3 jogos de 90 minutos em 3 dias o Diogo e o Marcelo vêm debilitadíssimos o Diogo está sem treinar o Diogo joga e treina pouco porque desde aí o Diogo Oliveira que é um jogador e um ser humano brutal importantíssimo para nós mas com muitas dificuldades o Marcelo teve dois meses salvo erro afastado regressou agora em boa hora nas últimas 3 jornadas e nós tivemos ali um momento delicado eu disse ao plantel que os campeonatos normalmente vencem-se em em dezembro janeiro e dezembro janeiro e o que acontece é que nós em dezembro ganhámos pouco aliás nós não vencemos um jogo em dezembro ao Forense estamos em Samora fomos eliminados da taça e em janeiro recomeçámos com o empate com o Abrantes e com uma derrota com o Fazendense em casa e com o empate em Ferreira do Zezer foram dois meses críticos e quando não se ganha é muito fácil é um jogador que não joga porque está insatisfeito é a equipa que ainda que o grupo seja ótimo mas cresceu muito é como digo cresceu muito e como o Nuno também já disse ao longo da época há momentos em que nós temos que fazer alguma coisa e eu senti necessidade eu senti a equipa a treinar bem a fazer bem e com o mundo às costas nos jogos e disse-lhes internamente que nós assim não tínhamos possibilidade de ser campeões eu recordo o intervalo do jogo o Vasco da Gama nós estamos a vencer 2-0 ou 3 fui duríssimo duríssimo com eles fui duro mesmo foi muito duro com a equipa e depois já agora quando se tem afirmações desse calibre é porque se sente que há alguém no grupo a quem será indiferente ser ou não campeão? era sentir um pouco de irresponsabilidade para com este grande clube porque nós não tínhamos que ser campeões mas tínhamos que ser melhores tínhamos que jogar bem tínhamos que que as pessoas que nos acompanham tivessem prazer em ver a nossa equipa jogar e depois não ganhamos ou não ganhamos isso é eu digo isso sempre ainda no domingo eu disse e era sentir que estava estava-se a alvear demasiado isto por isso é que eu digo e o clube tem uma estrutura fortíssima mas eu vou-lhe dar um exemplo tínhamos dois jogadores importantíssimos para nós que tinham compromisso nem todos treinavam três vezes estudar e tínhamos jogadores que vinham treinar duas vezes por semana mas houve determinada altura da época que não conseguiam só vinham só vinham uma e deixou não é deixar de se fazer esforço mas não era fulcral que viessem e era importante que viessem isto é um exemplo e foi pôr ali um bocadinho os pés da parede para essa expressão e dizer o compromisso de início ninguém folhou com nada aliás eu disse isto ao plantel o nosso problema é não termos problemas porque quando há um problema nós juntamos ali à volta daquele problema e crescemos e quando não há problemas tudo fluido porque não nos faltava nada havia ali uma houve ali em determinado momento da época um acomodar que me incomodou e depois senti necessidade de o fazer e senti necessidade conhecendo melhor os jogadores que tinha à disposição percebi que era melhor tirar-lhes a responsabilidade e até pô-los a morder a língua para aquilo que eu tinha dito ou seja expor-me a mim em frente ao grupo mas a saber eu sabia mais ou menos aquilo que estava a fazer sabia bem o que eu queria com aquilo não sabia se resultava mas felizmente resultou e o que vi foi uma equipa a crescer jogo para jogo e a querer mostrar-me a mim e aos nossos que afinal eles até conseguiam e fomos jogo a jogo e eu nunca mudei discurso de jogo para jogo fomos interesse é hoje se não ganharmos hoje está tudo bem mas saibam que se não ganharmos não vamos ser campeões mas também não é problema isto foi sempre assim e chegámos à última jornada da forma como chegámos a sentir eu todos os jogadores queriam ganhar todos os jogadores eram de grupo cada um com o seu feitico é bem natural uns mais leves outros menos leves uns mais miúdos meninos mesmo no trato outros mais adultos e a saber também o que estava a acontecer e onde é que estavam inseridos mas de forma inquestionável todos arrumar para o mesmo lado aliás foi isso que nos permitiu chegar onde chegámos agora tivemos situações ali de complicadas como certamente os outros clubes também as tiveram de fases menos boas e de sentir que podíamos mais do que aquilo que estávamos a fazer pronto era aqui o maior incômodo era este felizmente as coisas mudaram eu também disse à equipa que tínhamos que crescer muito rápido em determinado momento da época se queríamos ficar nos primeiros lugares porque era obrigatório crescer rápido não é por acaso que nós não estivemos no confronto direto não tínhamos vantagem com ninguém nós tivemos acabamos por ter agora cobrantes na última jornada mas nós perdemos em casa com o Ferreira do Zezer e empatámos fora empatámos fora com o Fazer Nesse perdemos em casa e tínhamos empatado cobrantes porque nos jogos onde a tal estaleca que eu falei falei com o António disse ao longo da época a tal estaleca que era precisa nós não a tínhamos não é crítica era uma realidade nós não a tínhamos nós não somos uma equipa que saiba queimar tempo não somos uma equipa que saiba gerir o ritmo do jogo que caia o jogador A ou B para aquilo passar dois ou três minutos que se acontecesse eu que peço porque eles não que pausam o lançamento que está nos descontos e agarre na caneleira aquelas coisas do futebol e não é segredo porque também é verdade toda a gente faz em proveito próprio desde que não prejudica aquilo que é o jogo e a nossa equipa nunca soube fazer isso eu recordo de um jogo por exemplo com a Moçarria que estamos a ganhar 2-0 e a tendência era para uns 7-0 ou 8-0 porque desperdiçámos golos inacreditáveis e a única vez que passam em campo marcou-nos um golo e nós fazemos o 3-1 e a equipa não para e quer ir ao 4-1 e ao 5 e depois levamos outro golo e fica 3-2 um resultado de 3-2 que podia ter sido um 7-0 e isto foi a nossa equipa 2-0 em Abrantes uma equipa experiente acabava o jogo ali e o jogo continuou até aos descontos porque nós não tivemos capacidade para fazer aquilo que às vezes é preciso fazer e que nós vemos pelo mundo fora e essa estaleca foi-se ganhando com o tempo muito dentro da nossa característica os rapazes cresceram rápido demais o que é maria tapas que há bocado perguntava ao Nuno não digo que é maria tapas mas tivemos um crescimento nós subimos de graus rápido demais eu disse-lhes que o Samora Correia por exemplo fiz um faço uns bonecos às vezes e disse-lhes olha vocês se fizerem isto que eu vos vou dizer vamos subir mais 2 graus hoje e eles fizeram e nós subimos 2 graus e chegámos a 1-7-0 com um jogo 2-0 ao intervalo e simpático para nós porque o jogo estava muito equilibrado e chegámos a 1-7-0 e eles subiram esses 2 graus foram espetaculares e pronto e crescemos assim e a equipa hoje como disse é muito melhor em tudo do que era no início da época Nuno já aqui foi dito que não havia essa pressão de ganhar mas perante este percurso fantástico a partir de que momento se é que houve esse momento é que não ganhar o título seria decepção houve esse momento chegaram ali a uma altura se agora não chegarmos ao primeiro lugar esta final a época não corria não fica bem com a vossa consciência eu acho que esse momento é antes do jogo do Abranto um clube um clube que chega a última jornada e só depende de si para ser campeão famílias adeptos em massa era decepção se não vou esconder era decepção que se não subíssemos se não ganhássemos e se não subíssemos divisão perdão porque porque só assim é que fazia sentido porque chegar àquele momento e não ganhar era muito difícil não vou esconder porque agora durante a época nunca houve essa pressão isso foi se ganhando ganhamos ganhamos continuamente e bem sem 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 dificuldade sem dificuldade quer dizer pronto ganhamos e e fomos andando assim os resultados juriditaram e assim fomos acreditando fomos acreditando e a última jornada assim como o Gonçalo disse com o Samora havia dois jogos se a gente ganhasse em casa abríamos a porta da subida porque também pronto e depois só dependíamos de nós mesmo e depois aí como eu disse no início desta entrevista senti mesmo e aliás e tive e tive e falei com com um dos que que mobiliza a claca que disse-lhe que desde que eu estou no Fátima foi foi o jogo o jogo em si que eu senti muito mais adeptos e muito mais apoio acho que nunca senti nunca tive sentido isso e vamos lá ver reparem os jogadores que não são convocados os jogadores que não são convocados e não só neste jogo os jogadores que não são convocados vão para a claca eu nunca vi desde que me lembro que jogo futebol nunca vi os que não são convocados vão para a claca cantar para a equipa ou seja isso demonstra isso demonstra que estavam juntos com a equipa e um está chateado não estar lá na ficha de jogo como é hoje mas irem para a claca e cantarem como não houvesse amanhã acho que isso é de valorizar e o Fátima está de parabéns por esta mobilização que teve e certamente vamos ter outra agora para a supertaça ajudou-nos muito muito senti mesmo um grande apoio do Fátima e senti mesmo que o Fátima está vivo e gostei mesmo acho que estamos todos os parabéns Como membro que seguiu de perto tudo aquilo que envolvia o plantel aquelas declarações do Gonçalo Carvalho sobre esta falta de estaleca em alguns momentos momentos decisivos também ficou com essa perceção? Sim isso é normal isso era uma situação que tínhamos em vista completamente porque jogos decisivos desta vergaria a juventude que nós tínhamos assim eu que eu que cheguei a um outro nível seja qual for o jogo eu já sentia essa pressão em todos os jogos e eu é como tivesse-me no corpo na mente daqueles jogadores e sentia mesmo eu ali o Gonçalo é testemunho no banco eu vivo muitos jogos muito antes e durante e vivo mesmo parece que estou lá dentro e é lógico que sentia isso e que iria sentir isso de alguns jogadores porque são miúdos no ano passado eram juniores é normal um jogo casa cheia com aquela responsabilidade digamos assim de termos que ganhar não é termos que ganhar mas ganharmos e queríamos muito a sermos campeões é totalmente natural que houvesse essa pressão e esse nervosismo inicial mas depois sinto que no decorrer do jogo isso iria passando porque depois de ganhar 2-0 e no 1-0 senti que houve ali jogadores senti porque eu olho nos jogadores senti ali um alívio porque é normal estávamos a 0-0 e dependíamos também do outro jogo se no outro lado o Ferreira começa a ganhar a gente não ia passar isso lá para dentro como é lógico mas havia sempre essa pressão é natural mas isso isso ao longo do jogo isso isso vai caindo Gonçalo segundo título de campeão distrital em 3 anos recentemente mais recentemente foi no Rio Maior também podemos aqui traçar algum paralelo entre a realidade no Rio Maior e a realidade do Fátima também não também não dá porque no Rio Maior eu saio eu saio do Fazendense de uma zona de conforto completa e já falamos isso algumas vezes onde estava bem não havia uma aposta para ir mais além mas estava bem é verdade e saio para o Rio Maior onde sou convidado para ir subir divisão o convite é dois anos Gonçalo ano zero para preparar uma equipa forte e o ano um para subir divisão e foi isso que me motivou foi bem eu se calhar preciso disto para me desafiar a mim também e perceber o que é que posso fazer felizmente o ano zero deu para subir mas num clube onde tinha uma infraestrutura ou tem uma infraestrutura espetacular para jogar nós jogávamos num estádio municipal treinámos sempre na relva condições de trabalho adequadas mas sozinhos sozinhos completamente sozinhos com situações combinadas que não apareciam como culminou como se viu coisas para regularizar que não eram regularizadas inclusive e a mim e é como como disse há pouco nós ali tínhamos um grande problema um grande problema eu recordo-me nessa altura na quinta jornada disse à direcção se não houver para todos porque não tinha que haver para mim e para os outros não não há para ninguém vamos todos embora e foi um foi um caminhar demandada digamos assim mas em prol de mas era por nós ou seja havia um grande problema que esse problema serviu para fazer a caminhada que foi feita e ainda hoje eu das primeiras mensagens que recebi de felicitações foi dos jogadores todos que estiveram comigo em Rio Maior porque efetivamente fizemos ali algo extraordinário sem nada a não ser a infraestrutura e as condições humanas e os jogadores eram eram diferenciados e aqui a grande diferença os jogadores do Centro Esportivo de Fátima são excelentes o Padre Pereira até disse não há craques mas há excelentes jogadores como haja porque são brutal mas efetivamente em Rio Maior eu tinha ali 4, 5 jogadores que eram de um nível diferente dos outros ponto e isso independentemente dos problemas hoje dou bastante depois veio tudo o resto fomos jogar uma supertaça sem treinar há duas semanas com gente que tinha desaparecido pronto ali uma série de coisas agora a realidade em Fátima é completamente diferente é um clube vai ao contrário estrutura gente presente massa humana fantástica um clube que sabe os passos que pode dar um clube que não que não vai além daquilo que consegue mas aquilo que diz é aquilo não falha um centímetro nem nada daquilo que é combinado um clube muito atento à pessoa e ao jogador não se há um problema com o jogador o clube está ali para dar a mão tem o tal papel social e isto é clube todo não é uma equipa sênior é clube todo um trabalho extraordinário com a formação eu falo com os treinadores com o coordenador é um clube diferenciado e uma equipa que não era aposta para subir divisão para ser campeão lá está nunca ninguém disse olha queremos subir divisão nunca ninguém aliás até foi dito e ninguém me leva a mal foi dito ao contrário não temos ideia nenhuma de subir divisão porque nós queremos estruturar com calma fazer boa figura ter um bom centro esportivo de Fátima mas não há aqui isso no horizonte e depois um plantel de crescimento mesmo de muitos miúdos não são todos obviamente mas muitos miúdos até os mais experientes são novos que cresceram bastante sem essa tal responsabilidade logo aqui quando um clube se propõe e quer tudo e mostra tudo mas afinal não tem nada é completamente diferente deste ano em que é um clube que tem a base toda para mas não exigiu nada é o contrário é completamente diferente também são em termos de satisfação pessoal é diferente cada um com o seu Q foram ambos espetaculares este tem aqui também a nível pessoal obviamente tem aqui aquele carinho de ser uma equipa que veio atrás para a frente e cresceu muito connosco e isso é o melhor que o treinador pode ver é ver um João Escoval que fez um percurso por equipas B que começa o campeonato como titular e tem que sair porque nervoso porque não conseguia respirar porque treinava bem mas chegava ao jogo e as coisas não saiam porque era o jogo era o momento do jogo e depois cresce numa época e é um dos jogadores mais utilizados e com e com um percurso espetacular e com estatísticas acima da média isto é é fantástico para um treinador para além do ganhar a nível desportivo há tudo isto e logo pode haver aqui alguma comparação mas é em quase tudo diferente muito bem por incrível que pareça já estamos quase a chegar à hora de entrevista e eu não queria como é óbvio deixar de falar da próxima temporada ainda que o Nuno Laranjeiro já tenha aqui demonstrado claramente qual é que é a vontade do centro desportivo de fato Fátima aliás aliás no final do jogo em Abrantes o próprio Padre Pereira classificou Gonçalo Carvalho como a prioridade estando aqui os dois acredito eu como é óbvio que esta também seja uma demonstração de porta aberta para o futuro ou seja Gonçalo Carvalho vai continuar no Fátima é isso? É temos falado nisso e eu disse digo a todos e eles sabem que neste ano e pouco já deu para nos conhecermos um bocadinho e o estar ou não estar é sempre de forma amistosa e as coisas são como são o Padre Pereira teve palavras muito simpáticas para comigo e acho que ao qual agradeço e tem tido sempre é uma pessoa que ultimamente tem me telefonado constantemente ele não consegue estar sempre mas faz um trabalho fantástico na agregação e na retaguarda e é ótimo para mim enquanto treinador e enquanto pessoa ter um reconhecimento destas pessoas de Fátima que enchem o meu coração como é natural e eu quero continuar no Santos Portivo Fátima isso também eles sabem isso obviamente é uma coisa muito clara até porque vimos numa época e mais um mês ou dois de coisas bonitas aqui a única coisa pendente é nós percebermos o clube perceber aquilo que consegue o passo que pode dar e o Gonçalo perceber que também se pode dar esse passo porque dou aulas em duas escolas porque tenho a minha família porque são quatro treinos porque é o domingo todo ou seja porta aberta eu não diria aberta até diria escancarada porque nós queremos mesmo continuar aqui esta nossa ligação e eu só mas o futebol é prioridade? mesmo com todas essas limitações entre aspas profissionais? essa é a questão sensível essa é a questão sensível porque nós temos que ganhar a vida tenho uma família tenho as minhas contas ao fim do mês lá está eu sou professor de profissão e leciono vou com o curso agora tenho a segurança é verdade que dou aulas nas escolas sobre o desporto de Rio Maior e aí de continuar e tenho que organizar a minha vida é basicamente organizar a minha vida e preciso agora de um tempo uns dias para organizar a vida e falar com o centro esportivo de Fátima como temos feito sempre ainda estamos a treinar e temos uma taça se Deus quiser para conquistar mas queremos 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 continuar vamos ver se há essa possibilidade eu acredito que sim mas terá que ser bem definida para lá está a tal transparência eu não vou dizer que sim e depois não posso naquele dia não posso no outro estou a falhar ou estou a trabalhar mal o centro esportivo de Fátima vai de certeza ao campeonato de Portugal trabalhar bem organizado e estruturado seja com o Gonçalo ou com outra pessoa agora se for com o Gonçalo e esperamos que sim vai trabalhar muito bem vai nós temos que aumentar o nosso nível de trabalho porque é uma realidade diferente e nós vamos querer indo ao campeonato a seguir fazer uma excelente figura e vamos trabalhar bem certamente e para trabalhar bem é preciso tempo foco coragem em algumas coisas e a vida organizada lá está para não haver sobre os altos Nuno como é óbvio esta minha questão não tem nada a ver com o aspecto financeiro mas o que é que o centro esportivo de Fátima poderá oferecer ao treinador Gonçalo Carvalho para que esta continuidade seja uma realidade e aqui falo por exemplo de um plantel que possa dar garantias para dignificar o clube no campeonato de Portugal Sim isso certamente vai acontecer em relação ao Gonçalo Carvalho é assim a minha ideia e a do clube é estabilidade e estabilidade eu sou muito a favor disso ainda para mais o clube subiu a divisão que fez um excelente trabalho e nós gostamos muito do Gonçalo Carvalho como é lógico e não faz sentido nenhum mas mesmo nenhum não ficarmos com o Gonçalo Carvalho acho que isso não é por aí agora certamente vamos com ele com o Gonçalo Carvalho vamos fazer um plantel que nos dê garantias de fazer um campeonato em Portugal estável estável vamos fazer tudo para isso e acho que não tenho dúvidas que o Centro Esportivo de Fátima vai estar vai estar ao nível do campeonato de Portugal porque estrutura tem e os jogadores certamente vamos ficar com com os jogadores que nós queremos do pontel desta época e depois certamente que irão vir jogadores que que nos deem garantias para fazer um um campeonato estável só assim faz sentido porque fomos campeões o Fátima é um grande clube e e e é assim e e o historial é quem sobe normalmente quem sobe da da primeira para a segunda aumenta de 10 e nós o Fátima não não pode ser um clube desses porque o Fátima tem que andar no mínimo no campeonato de Portugal por isso comigo aqui no Fátima irei fazer tudo ao meu alcance para que isso aconteça mas que é isso é uma utopia a curto prazo voltar a imaginar o Fátima num campeonato profissional como aconteceu numa segunda liga é utópico a curto prazo não digo isso a curto prazo neste momento é como lhe disse estabilidade o clube precisa de estabilidade chegou a um campeonato de Portugal que é o mínimo que ele pode estar e neste momento tem que haver essa estabilidade para depois se houver essa possibilidade sim porque são são orçamentos totalmente diferentes se houver essa possibilidade sim certamente pode haver esse passo mas neste momento a nossa preocupação é é ter um plantel que nos dê garantias para dar essa estabilidade no campeonato de Portugal não vamos estar a dar passos maiores que as pernas isso não a nossa preocupação é é como foi esta época transata que ainda não acabou como disse mas é valorizar jogadores ter 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 miúdos da formação e um um futebol positivo e e ter a massa associativa a gostar a gostar da equipa a jogar isso sim é é é é é nossa preocupação a prioridade por isso não tenho dúvidas que isso que isso possa acontecer por isso é isso mesmo que eu quero no Fátima muito bem iremos certamente acompanhar esse esse trajeto do centro desportivo de Fátima no campeonato de Portugal já estamos mesmo mesmo na reta final desta desta primeira parte do 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 desportivo na final desta entrevista agora não vos vou condicionar com qualquer questão se calhar como é normal neste tipo de ocasiões para as dedicatórias Gonçalo a quem é que é dedicado este título o título é dedicado primeiro ao grupo de trabalho eu acho que temos que apontar para eles 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 os jogadores os os obreiros disto tudo porque como disse há pouco cresceram cresceram muito tiveram a paciência para nos ouvir para encaixar aquilo que fomos dizendo para acreditar naquilo que íamos dizendo e que íamos trabalhando e a dedicatória ou seja a quem apetece mais parabenizar e dedicar todo este título é para eles porque são campeões e eu disse isso ao grupo e ia dizer mais vezes eles são campeões distritais fica para a vida deles fica para a história quem não tinha sido foi quem já tinha sido voltou a ser com mérito excelente e tem que endereçar para eles depois já a questão da nossa direção e daqueles que nos acompanham o Nuno que faz a ligação e é uma pessoa estruturante e fundamental nesta dinâmica toda o Jorge Russo está sempre connosco toda a direção não vou individualizar porque acho que também não é o indicado mas acho que sem exceção todos porque são eles que nos proporcionam tudo depois uma palavra fantástica para aquilo que foi os nossos apoiantes aqui na CLAC e posso personalizar ali no Bernardo Vaz que teve sempre e que nos enviava material vídeos motivava queria estar amigo de muitos dos jogadores ex-praticante do clube isto representa muito daquilo que é o Centro Esportivo de Fátima uma palavra também para a estrutura e quando eu digo estrutura técnica até de treinadores todos porque eu sou o treinador da equipa principal do clube mas trabalha-se tão bem desde os pequenininhos aos júniores e isso é notório isso é notório e não é de agora porque temos jogadores muito 7, 8 jogadores, 10, 12 acho eu do plantel com formação de Fátima que são muito competentes porque este clube dá-lhes essa capacidade de serem competentes e não posso deixar passar isso em claro estou há pouco tempo no clube mas nota-se e sente depois claro que quero dar aqui uma palavra especial aos meus aos meus a quem está lá em casa aos meus filhos à minha esposa que vibram com isto às vezes mais que eu que estão sempre do lado do pai e e por tudo o que envolva tudo isto o facto de eu não conseguir ver o meu filho a jogar aos domingos pronto aqui é a parte esta é a emoção e depois aos meus pais também que foram pessoas que foram a todos os jogos em Fátima a minha mãe que passou por um tempo passado por uma situação delicada de saúde desde novembro saiu de um jogo do João Paulo II foi ao hospital e foi diagnosticado algo mau e em Abraão estava lá estava lá com a energia dela a torcer pelo filho para a equipa do filho tem que mandar para eles também esquece-me de alguém certamente mas acaba assim todos aqueles que gostam de mim gostam de nós é para eles muito bem Nuno também dedicatórias sim faço das minhas palavras muito delas do Gonçalo assim primeiramente com a minha função de ator desportivo é para os nossos jogadores claramente foram eles foram eles os obreres disto tudo porque eles é que estão lá dentro de campo e fazem fazem maravilhas como fizeram e depois há a nossa equipa técnica que nos faz andar no campo e bem depois há tanta gente que eu tenho que dar os parabéns estão estão incluídos nisto mas ó Padre Pereira tem sido uma pessoa incansável está muitas vezes ou quase sempre na retaguarda porque ele tem a vida dele mas ajuda-nos imenso em nome dele ajuda-nos imenso e depois ao meu braço direito como eu digo ao Jorge Raul também tem muita conta a parte deste sucesso porque é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar é um ser humano fantástico depois também agradecer também à formação especialmente ao Serra ao treinador dos Júnior porque há essa ligação entre Júnior e Sénior o que é fantástico há uma ligação muito forte e ao diretor Paulo Neto sempre foram pessoas fantásticas ao Nuno Coito que é o coordenador da formação há Wanda há da Secretaria e também é fantástica está sempre disponível para ajudar ao Tec Equipamento Sabelo e à Mulher a Gracinda e depois há Clac também em nome o primeiro é o Bernardo Vasco que é ali o que organiza mais a Clac está sempre na frente muito obrigado a ele e aqueles que os acompanham e depois há a minha outra família a principal família que esta é a minha segunda família e é falo da primeira porque têm sido incansáveis porque é muito tempo fora há essa abertura há essa e aqui quero-lhes agradecer muito porque sem eles isto não era possível porque o futebol requer paixão como é lógico e gosto em estar sempre presente não é de vez em quando ou estamos ou não estamos e eu faço estar sempre presente e se a minha primeira família não o permitisse não era possível por isso agradeço-lhe imenso e pronto acho que é só isso e agradecer-vos já esta esta grande entrevista porque falou-se aqui de muita coisa importante e que os adeptos e os simpatizantes do Fátima têm a oportunidade de ver e toda a gente agradecer por esta grande entrevista e pelo convite em meu nome e direcção nós é que agradecemos e mais uma vez a renovar os votos de parabéns e votos também de sucesso para o futuro muito obrigado Nuno Laranjeiro muito obrigado também Gonçalo também por esta por esta relação durante esta temporada uma relação que já vem já vem de há muitos anos de maneira que é sempre bom estas entrevistas de final de época onde colocamos por assim dizer esta contabilidade em dia mais uma vez também parabéns e até breve e assim finalizamos esta primeira parte de Herde Desportivo é entrevista dedicada ao Centro Desportivo de Fátima recém consagrado campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém já de seguida vamos olhar para a atualidade deste último fim de semana com a Taça Ribatejo em plano de evidência fique por aí e aí e aí e aí O que é isso?